Olá, eu sou Amanda Nunes, estudante de licenciatura em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais. E, juntamente com minha orientadora, Bethânia Parisi, professora na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, escrevemos este artigo, que é um relato de minha experiência como professora de violão de duas alunas de 6 e 7 anos no Centro de Musicalização Integrado da Universidade Federal de Minas Gerais. O ensino de violão para crianças no Brasil é um assunto pouco discutido e, por esse motivo, não existem tantos materiais didáticos voltados para este público, visto que é possível encontrar muitos textos, métodos e sites relacionados ao ensino e aprendizado do violão para adultos. Mas e para crianças? Essas são questões que busquei responder ao longo deste trabalho. Como professora de violão e educadora musical, tenho grande interesse em abordar corretamente o ensino do instrumento com os meus alunos. A partir desse meu interesse, aceitei a oportunidade de ministrar, neste ano, aulas de violão a duas alunas de 6 e 7 anos no Centro de Musicalização Integrado da Universidade Federal de Minas Gerais. E decidi, então, escrever o relato desta minha experiência. Visto que eu e a maioria de meus colegas do curso de licenciatura em Música da Universidade Federal de Minas Gerais não tínhamos muita experiência dando aulas de violão para essa faixa etária, sendo que há uma crescente procura por aulas de violão para crianças nas escolas especializadas de música, possivelmente, pelo fato do violão ser um instrumento popular e de fácil acesso. Portanto, houve a necessidade de se pensar e refletir sobre o assunto. Para o enquadramento teórico deste relato, foi realizada uma revisão de literatura acerca do ensino de violão para crianças no Brasil, bem como sobre o modelo CLASP de SWANIC, o qual serviu de base metodológica para as minhas aulas e para o empreendimento de uma análise de dois métodos de violão que poderiam, eventualmente, ser utilizados nas aulas das duas crianças. Dentre os assuntos mais relevantes para este presente trabalho, que foram tratados nos textos sobre o ensino de violão no Brasil, estão o ensino coletivo, citado por autores como Cruvinel, Teixeira Barreto e Tourinho, que defendem a democratização do ensino e do instrumento musical por esse atender mais alunos, além de que, dessa forma, todos podem aprender entre si. A abordagem lúdica também é importante, como citado por Cruvinel, pois cria um ambiente adequado para que a criança se expresse e desperte seu interesse pelo violão. Segundo Galindo, para o repertório, é recomendado a utilização de temas conhecidos e desconhecidos. O professor deve buscar adequar o repertório a cada aluno. De acordo com Macedo, a leitura musical ou partitura não deve ser priorizada, sendo que o foco principal para o aprendizado está na imitação e no desenvolvimento da percepção auditiva. Por fim, a exploração da criatividade é fundamental para que a criança se desenvolva musicalmente, pois assim, ela terá mais chances de se tornar um adulto criativo, produtivo e com muito sucesso. Swanick, educador musical, apresentou em seu livro A Basis for Music Education, de 1979, seu modelo de ação para o ensino de música, o modelo CLASP, que propõe uma abordagem ampla e significativa, estruturando o estudo musical em um sistema que proporcione contato direto com a música. Neste modelo, os pilares centrais são Composição C, Apreciação A e Performance P, que se caracterizam como as experiências musicais. E os pilares secundários, ou seja, que contribuem para a realização das experiências musicais, são os estudos acadêmicos L e as habilidades técnicas S. A partir do modelo CLASP, foi feita uma análise de dois métodos de violão indicados para a criança. O Equilibrista das Seis Cordas, de Silvana Mariani, e o Sonhando em Cordas, de Dolcey Comini e Thiago Cirilo. A análise consistiu em identificar o número de atividades em cada método que contemplaram as modalidades propostas pelo modelo CLASP. O método O Equilibrista das Seis Cordas contém 106 atividades, das quais, segundo a análise, duas são de composição, duas de apreciação, 55 de performance, duas de estudos acadêmicos e 45 de habilidades técnicas. Enquanto que o método Sonhando em Cordas, que contém 126 atividades, apresenta 25 de composição, 10 de apreciação, 28 de performance, 3 de estudos acadêmicos e 60 de habilidades técnicas. De acordo com essa análise, foi possível inferir que o método Sonhando em Cordas é mais equilibrado em relação às experiências musicais, que são composição, apreciação e performance. As habilidades técnicas estão muito presentes neste método, porém, foram apresentadas de forma progressiva e lúdica, com atividades adequadas às crianças. Já o método Equilibriça das Seis Cordas tem um grande foco apenas em performance e habilidades técnicas, além de existir uma ênfase na leitura tradicional de partitura, o que para a criança pode ser bem dificultador. Nas aulas, foram feitas algumas das atividades do método Sonhando em Cordas, entre outras. Apresento a seguir um pouco do que foi feito com as alunas. A CIDADE NO BRASIL Isso Não, não deu, né? Ah, você quer isso? Então, vai acompanhando Isso, vai acompanhando, então Pra ver se vai dar certo, ó Pera aí, de novo Deu? Vai Pude perceber o prazer das alunas ao tocar um instrumento O quanto elas se divertiam com isso Os resultados obtidos em apenas seis aulas de violão com as minhas alunas Foram consideravelmente expressivos quanto ao desenvolvimento musical das mesmas Tanto para criar, como para tocar e para ouvir O uso do modelo CLASP me ajudou a priorizar as experiências musicais no meu planejamento Fazendo com que eu tivesse um entendimento melhor sobre o que deveria oferecer as minhas alunas A aula coletiva proporcionou um aprendizado colaborativo entre elas Pois o que uma não dava conta de fazer, a outra fazia e vice-versa Este trabalho foi muito importante para minha formação profissional Bem como pode contribuir também para a formação dos alunos de licenciatura em música que dão aula de violão E por fim, concluo afirmando o quanto aprendi com este relato Buscarei sempre ser uma educadora musical em qualquer contexto de atuação Seja como professora de violão ou de musicalização O que importa é que minha abordagem deverá sempre buscar o desenvolvimento musical dos meus alunos Criando espaço para que eles criem, toquem, cantem e ouçam música de forma estimulante e com muita alegria Música